Desde a identificação do novo coronavírus na China, diversas cidades do mundo adotaram regime de quarentena como forma de controle da transmissão da Covid-19. No Brasil, a medida foi adotada por governos estaduais e municipais desde março do ano passado. Quase um ano depois que a pandemia chegou ao país, muita gente flexibilizou as regras de isolamento social. Nós temos que seguir as regras que a gente já vem seguindo, distanciamento, higienização, uso de máscara, né? E agora nesse período que vai ter as restrições. O comércio vai ter que fechar às 17 horas, bares vão ter que fechar às 10 e o shopping vai ficar naquele horário de restrito também. Em Picos, as filas de banco e a feira livre chamam a atenção, pessoas utilizando a máscara de maneira incorreta e ainda causando aglomeração. Nós até fizemos uma campanha educativa aqui, distanciamento, fizemos uma campanha educativa ensinando o uso da máscara de pano, como a pessoa deveria colocar e como a pessoa deveria higienizar. A higienização, como é que a pessoa higieniza a máscara e você tem que guardá-la num local fechado. Passe com ferro, guarde numa gaveta, guarde numa sacola, deixe ela para você que você possa utilizar. E quando for retirar a máscara, tomar o cuidado para não contaminar a boca, os olhos. O relaxamento com os cuidados de contenção da Covid-19 aumenta a possibilidade de transmissão. Por isso, a população deve respeitar as medidas de segurança, usar máscara e fazer a higiene correta das mãos. O que a gente vai pedir é que a população colabore, que só venha para a rua quem tiver realmente necessidade. Vamos diminuir essa circulação. Muitas coisas a pessoa pode resolver no seu próprio bairro, os mercadinhos dos bairros estão muito bem estruturados. A vigilância sanitária desse período deu muitas orientações e a gente viu as adequações que eles fizeram. Ter consciência que Picos é uma cidade comercial, a gente precisa trabalhar, então a gente precisa manter os empregos. E aumentou muita informalidade, o pessoal que vende um salgado, que vende um espetinho, vende um sanduíche, que funciona essa parte de delivery. Então a gente pediu à população que só venha a rua se realmente tiver uma necessidade nesse período. Evite para a gente ver se a gente consegue sair dessa fase crítica o mais rápido possível. Se bem, Picos não está numa situação tão problemática. Graças a Deus, no momento, só temos dois pacientes internados de Picos, né? Mas é SUS, Sistema Único de Saúde, então temos muitos pacientes de outras, até de outras macro-regiões que estão vindo para cá. Por conta do decreto, algumas atividades no comércio picoense foram permitidas. A recomendação da Vigilância Sanitária é sempre haver uma comunicação entre trabalhadores e empresa para que haja notificação de qualquer sintoma da Covid-19. Picos está na situação instável, mas acontece que nós temos uma população flutuante muito grande e estamos atendendo pessoas de outras macro-regiões. Quer dizer, teve três óbitos no hospital ontem, foi gente de Caridade, Lagoa do Sítio e Barra do Alcântara. Quer dizer, não era nem da regional de Picos, né? Então, e como o Covid é uma doença que ela não tem uma receita de bolo, às vezes a pessoa não apresenta sintoma nenhum e transmite para várias pessoas. Então, é uma coisa que você tem que continuar com cuidado. E o que a gente pode fazer é uma coisa que a Bíblia já ensinou desde o começo dos tempos. Ela pedia que a pessoa, quando entrasse, fizesse a higienização, que a pessoa botasse 47 a 14 dias quem estivesse doente, que é uma necessidade para você evitar de contaminar. As pessoas, que a pessoa que tiver com sintomas se isole, né? E você ter todo esse cuidado de estar com a higienização...